Yeah, 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 yeah Tá safada, ela quer dar pra mim, yeah Foca no G, yeah, yeah Foca no Green, yeah, yeah You love me Tá safada, ela quer dar pra mim, yeah Fo-foca no G, yeah, yeah Foca no Green, yeah, yeah You love me Tinha com a ponta no peito, ela tora, yeah Pega o meu cash, vou embora Vou te cobrar, se não paga minha grana, yeah Ter direito se pôs na bota Você nunca tocou numa arma Paga de gang, mas nunca foi nada Você comete até nessa quebrada Se eu brotasse esse troca em casa Eu tô de lacorte, já cara é no peito Darai mão no dente, tá bom Agora essas bitch que anda comigo Chama no zap, eu dou bom Seu colar é fake, você é falido Apaga meu feat, eu não sou seu amigo Na mochila, tô com um frasco de vidro Um Sprite gelado e dois copos de Eason Love me Nike na bunda também Ela virou minha fã Tá me chamando a bunda, meu bem Quer sem minha pique, não nem vem Grupo, eu só fudo a cor, tô bem Conto só os puros, só os toque de 100 Lança meu grill, só ouro no dente Tá safada, ela quer dar pra mim Yeah, yeah, yeah